Desafios às instituições europeias. José António Ferreira Machado é convidado deste grande jornal. Professor, muito boa tarde. Quando olhamos para estes resultados, sobretudo a nível europeu, estamos a ver aqui o custo político deste período de ajustamento, deste período de austeridade. São as dificuldades económicas a manifestar-se numa versão política. Eu acho que, certamente, as dificuldades económicas desempenharam um papel. Mas eu acho que há algo de mais profundo. Isto é o corolário de anos e anos e anos de desligamento entre os eleitores e o processo de construção europeia. Eu acho que... Nós já falámos isto aqui, eu certamente tive a ocasião de escrever isto. O facto de, sistematicamente, nas eleições europeias, não se discutirem os grandes temas da construção europeia e se transformar as eleições europeias em cartões amarelos ou cartões vermelhos aos governos que estão a exercício, faz sentido do ponto de vista do jogo político, mas tem uma vítima, tem uma vítima que é a informação e o engajamento dos eleitores com o próprio processo de construção europeia. Os grandes temas da Europa estão omissos das preocupações e, sobretudo, está omissa das preocupações das pessoas o modo, ou está omisso, o modo como esses grandes debates europeus podem afetar as suas vidas cotidianas. E eu penso que há, certamente, um efeito da crise a explicar a subida. Mas a subida de partidos extremistas ocorreu em países que não foram sujeitos à austeridade. Nós estamos a falar do indivíduo. Se foram, já conseguiram ultrapassar, no meu caso, do Reino Unido. Do Reino Unido, que nem pertence à zona do euro. Estamos a falar da França, que não foi sujeita a austeridade. Os grandes temas que estão aí são temas que têm a ver com algo mais profundo que a crise, que é esta ideia de que a construção do mercado único, o desarmamento das barreiras, nos desarma também. Que nós precisamos das fronteiras para estar defendidos. Isto é um tema que revela medo perante o futuro, medo do desconhecido, mas revela também que houve uma pedagogia dos partidos que são pró-europeus que não foi feita. E isto não é destas eleições, é eleições após eleições, eleições após eleições, em que a Europa foi construída nas costas dos cidadãos e, portanto, não é de espantar que os cidadãos voltem costas à Europa, porque eles sempre tiveram de costas para a Europa. Mas acha que estes resultados já podem ser um sinal de alerta? Ou vamos continuar com esta indiferença? Eu acho que vamos continuar com esta indiferença, até uma grande crise. Eu, se bem conheço, não sou muito velho, mas não sou muito novo, se eu bem conheço estas coisas, estranhamente que possa parecer, é das grandes crises que nasce uma tentativa de solução. E eu acho que só perante um parlamento ameaçadoramente eurocético é que os euro... E os eurofilos vão perceber o que é que está em jogo. Os eurofilos vão perceber o que é que está em jogo. E quando olhamos para os desafios económicos, que agora a Europa enfrenta, com este maior peso das forças eurocéticas, haverá também, enfim, tendência para haver ainda menos da tal solidariedade? Pois eu não sei, eu devo confessar que... Os próprios governos que ainda estão no poder vão assumir também, de certa forma, este discurso? Eu não sei como é. O Parlamento Europeu é a primeira... Mas eu penso que o Parlamento Europeu não tem... Não há uma grande tração entre o que se passa no Parlamento Europeu e o que se passa nos executivos comunitários. Certamente isto vai ter ondas de choque. Não pode deixar de ter em França, onde o Partido do Governo foi o terceiro partido mais votado. Eu penso que no próprio Reino Unido se tornará difícil adiar, por muito mais tempo, a questão do referendo. E eu devo dizer que a saída do Reino Unido, da União, é uma catástrofe de primeira grandeza. A vários motivos, até porque o Reino Unido é o grande contraponto atlântico ao poder continental da Alemanha, que tende sempre a absorver a França. Portanto, eu acho que uma eventual saída do Reino Unido... Eu não conheço suficientemente bem a política interna do Reino Unido para concluir isto, mas parece-me, prima facia, parece-me difícil que este resultado do Independence Party... Aliás, o seu líder mencionou o facto dos líderes que, anos após anos, não têm prometido referendo e têm sempre negado. Não vá trazer isto com força à agenda e penso que será indescapável um referendo. E um referendo é como tudo na vida, pode ter dois resultados. Mas conhecendo-se também a força que este tema tem no Reino Unido, é bem provável que... É bem provável. É uma decisão de saída... Isso é um abalo de primeira grandeza. Para já, esse referendo está agendado para 2017. Antes disso, a Europa ainda terá outros problemas para resolver e o Mário Draghi deixou hoje o alerta em relação ao problema mais premente, que é a questão de um cenário de deflação. O OBC agora tem de passar, de facto, das palavras aos atos. Pois, as deflações são fenómenos tremendamente difíceis de combater. São tremendamente difíceis de combater porque há um conjunto de preços, os salários, por exemplo, e as taxas de juros nominais, que não se ajustam a uma queda de preços, se ajustam a uma subida. Uma deflação é algo que tremendamente distribui riqueza das pessoas que estão em desfavor das pessoas que estão endividadas, porque o valor real das suas dívidas aumenta. Portanto, é um fenómeno muito complicado e a experiência do Japão de quase 20 anos de luta contra a deflação é importante. Estranhamente, a deflação significa que a economia pede mais inflação. Isto é um bocadinho paradoxal, mas é verdade. E eu penso que, para além de todas as operações de quantitative easing, ou não tradicionais que se possam fazer, a revisão dos targets de inflação, ou seja, é preciso acabar com a ideia de que, se a economia começar a aquecer, não se deixar a inflação subir. Isto é, começar logo a subir as taxas de juros. Subir as taxas de juros. Ou seja, é preciso, de alguma forma, alimentar expectativas inflacionistas na economia. Pouco, supostamente, vem recomendar um target de 4%. Já, já, o Olivier Blanchard também recomendou. E um target de 4% é uma forma de alimentar expectativas inflacionistas. Que isso é bom para estimular a economia, porque... Mas, no caso da... Faz cestas reais e estimula a economia. No caso da zona euro, seria uma tarefa ainda mais difícil do que a que o Japão enfrentou, combater a deflação? Tendo em conta que estamos a falar... Não, não, sem dúvida que é muito mais difícil. São várias economias, não há os mecanismos... Não há qualquer política orçamental. O Japão tentou várias vezes estímulos orçamentais que também não terão resultado. Mas é mais difícil, porque não é claro que todos os países vejam da mesma maneira o significado de uma deflação. Portanto, o facto de não haver uma união política significa que a União Europeia, a área do euro, está menos bem preparada para combater essa deflação. E, ao mesmo tempo, começam a levantar-se vozes sobre a legitimidade do próprio Banco Central Europeu para fazer certas coisas. E eu penso que há argumentos nos dois sentidos. Há os argumentos daqueles que duvidam se ele tem legitimidade para fazer um quantitative easing e há os argumentos que duvidavam se ele tinha legitimidade para tomar política monetária em geral. Agora até a própria Alemanha já começa a estar mais disponível para deixar... Mais disponível para... O que significa que, de facto, também a Alemanha está preocupada. Não, mas é um problema que... Aliás, não, já tinha. Muita gente fala há muito tempo disso, porque a deflação não é algo que acontece instantaneamente. É algo que faz acontecer... Mas temos sinais, não é? Vamos tendo sinais. Mas, nesta altura, o BCE já teve, de facto, muitos sinais. Corremos o risco de se estar a atuar tarde demais? Ou está com um programa de estímulos agressivos? Atua-se quando se pode. Repare, com as taxas de juros, porquê é que é necessário fazer estas intervenções não tradicionais de compra de ativos? Tipicamente, não são os ativos monetizáveis. É porque os ativos monetizáveis têm as taxas de juros em zero, praticamente. Portanto, compras desses ativos não fazem mexer as taxas de juros. Portanto, é preciso comprar ativos, outros ativos, cujas taxas de juros são diferentes de zero para poder, por esse via, estimular a economia. Eu não sei se isto não tem bases, não tenho conhecimento concreto para saber se isto pode estimular a economia. Eu quero crer que é também necessário uma revisão dos targets de inflação do Banco Central. Aí acompanho o Krugman e o Blanchard. E com estas iniciativas o BCE tem aqui também uma outra tarefa que é baixar o valor do euro. É algo que a Europa precisa também nesta altura? Eu acredito que sim, a Europa precisa... Quer dizer, tudo isto é... A inflação está abaixo, mas se o euro está alto, as coisas são... Eu penso que a Europa precisa de uma economia mais inflacionada e de um euro mais desvalorizado. Isso penso que é inegável. E pode ganhar. E obviamente as coisas vão em tandem. Se eu arranjar a maneira de injetar a liquidez, alterar as taxas de juros dos ativos que podem e tudo isso, tenderei a desvalorizar o euro também. E neste caso o BCE tem de atuar de forma consertada com a Reserva Federal, com o Banco de Japão, o Banco de Inglaterra? Esta crise fez essa... Não faço ideia, porque eu acho que as intervenções consertadas são tipicamente para resolver problemas mais pontuais. Isto é um projeto, provavelmente, de anos. Certamente exigirá a consertação, mas certamente exigirá uma grande determinação autónoma por parte do Banco Central Europeu. E nesta altura, nesta reunião aqui em Sintras, está-se a debater o papel dos bancos centrais. Mas é um papel que mudou muito com esta crise, não só na Europa, mas nos Estados Unidos. As economias ficaram ainda mais dependentes do Banco Central? As economias e os mercados? As economias sempre tiveram dependentes dos bancos centrais. Eu acho que agora, com situações de armadilha e da liquidez e com a falência dos mecanismos tradicionais de intervenção dos bancos centrais, os bancos centrais vieram mais para a riba alta. Mas quando a inflação estava muito alta, todos nos lembramos das atuações do Paul Volcker, como o governador da Reserva Federal Americana. Portanto, eu acho que os bancos centrais, em tempos de grande normalidade, como os que vivemos antes da crise de inflação moderada e tudo isso, eles quase parecem uma casa de câmbios, limitam-se a gerir os assuntos correntes. Em épocas de grande inflação ou de inflação muito baixa, quando são aí, nós lembramos que existem os bancos centrais, mas eles estão lá sempre. E aí veste a farda de bombeiro de serviço. Professor Ferreira Machado, muito obrigado por ter me dito este grande programa. Até para a semana.